E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Pra você participar desse sorteio, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui para fazer um contrato de troca de mais ou menos R$ 1.800 pra tentar ganhar a AK-47 Casey Hartnett Factor New Blue Jam. Ô, loquinho meu! Mano, vai ter 50% de chance de vir a AK-47 Factor New da Casey Hartnett. Porém, Blue Jam já é outros 500. A gente vai ter tipo 1% de chance de vir a Blue Jam. Então é tipo 50%, dentro dos 50% tem mais uma porcentagem pra vir a Blue Jam. Porém, se vir a AK-47 Blue Jam, ela pode valer muito, mas muito dinheiro mesmo. Então, se você gosta de vídeo nesse estilo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas. Hoje estamos aqui com US$ 700 e US$ 700 bônus points pra tentar fazer loucura. E já vamos começar, mano. Então vamos abrir aqui, eu não falei então. Fale rápido que eu não quero saber. Blum! Mais duas. Blum! Tô gastando meu azar aqui no CSGO.net. Tô gastando meu azar aqui pra vir a Blue Jam. Aham! E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, utiliza meu cupom promocional, SAULO, que ele te dá 35% de bônus. SAULO! Você vem aqui, clica nas pontas em verde, digita SAULO, você já vai ter ativado os 35%. Aí você adiciona fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Viaje 2 a Pay, seleciona o boleto ou a transferência bancária que você quiser fazer. Utiliza o cupom SAULO e coloca o valor. Não esquece do cupom SAULO pra ganhar esses 35% de bônus. O link do CSGO.net tá na descrição. Outra coisa que tá na descrição é o formulário do sorteio da Baioneta Doppler no valor de R$ 2.500. E é do sorteio mensal para quem utiliza os meus cupons no CSGO.net. Utilize o cupom SAULO quantas vezes quiser. Esse cupom é ilimitado, tem como você utilizar mil vezes se você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Depois você só manda uma print no formulário que tá aí na descrição. Tamo ainda com US$ 701 e 58 bônus points, tá? Esses bônus points eu vou lançar duas caixas do device. E agora eu quero tentar pegar uma AK-47 Casey Harned. Pra gente ver se... vai... imagina se vem Blue Jam. Tá maluco, hein? Vai, 44% de chance de vir AK. Já dei ele. Já dei ele e ganhei a AK-47 Casey Harned. Ha! Pra cima, papito! Vamos tentar ganhar mais skin Casey Harned, mano. Mais uma AK-15 Harned, vai. Hum, agora não deu não. Bora tentar essa AK-47 Casey Harned de 138 dólares, mano. Deve ser Factory New e lá vai. Opa! Safe, mano! Ganhamos a AK-47 Casey Harned de 138 dólares também. Vamos tentar agora a de 54 de novo. 26% Vem, Casey Harned... Deu bom de novo. Boa! Vamos lá. Ainda temos mais algumas skinzinhas aqui interessantes. Vou colocar essa P90 pra tentar ganhar outra Casey Harned de 54 dólares. Bora! Ah, agora deu ruim. 23% também, né, mano? Vamos colocar essa de 31 pra tentar ganhar a de 54. 50% de chance. É safe que eu vou ganhar. Vamos tentar ela de novo com 40% agora. Agora vai dar bom, mano. Impossível perder. Safe, papito! Safe, safe, safe. 41% de chance e ganhamos. Então, agora a gente já tá... Olha a quantidade de AK-47 Casey Harned que a gente já ganhou. Eu vou solicitar todas elas pro inventário, mano. Pra ver se alguma delas vem do Ludeão. Ai, queria essa 5x7. Tá, então o nosso inventário até o momento está aqui com uma USP Neonor e 4 Casey Harned. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa USP Neonor pra sortear pra vocês, fechou? Pra participar do sorteio dessa USP Neonor de 20 dólares, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. E já vou solicitar aqui, ó, essas AK tudo, ó. Tudo solicitado. Vai que vem uma Blue Jam, mano. Vai que vem uma Blue Jam. Aí não está como, estourado, esquece. Ainda temos 700 dólares, a gente vai tentar transformar tudo o que a gente ganhar hoje na Blue Jam. Vou abrir 4 casas de faca, porque, né, se vier uma faca da hora, né? Pelo amor de Deus, nem esquece, papilha. Eita, preula. Vamos vender e vamos abrir mais 4. Será que deu bom essas... Essas duas pagas... É, deu bom, deu bom, 700 dólares. Deu bem bom, na real. Recuperamos, tipo, voltamos pra estaca zero novamente na questão do saldo aqui, né? 702. Inclusive, vamos ver aqui se já chegou alguma AK. Chegou uma AK, 776 reais. Vamos ver o que mais chegou. Chegou 4 AKs, mano. Chegou 4 AKs. Vamos aceitar a USP. A USP é do sorteio de vocês. Ela veio testada em campo, vale 120 reais. Agora vamos dar uma olhada em uma por uma das AKs. Se alguma delas vier Blue Jam, estouramos no norte. A gente não precisa nem fazer contrato de troca. Ah, eu estou com muito medo desse contrato, porque eu gastei 1.800 reais pra fazer esse contrato. Tem uma chance enorme de dar ruim. Enorme, enorme. Mas tem uma chance ali, ó. Tem uma chancezinha mínima de dar bom, tá ligado? Então, é nessa chance que a gente está jogando em cima. Ah, essa AK aqui não veio Blue Jam, porém ela veio bonitinha. Ela veio muito bonita, diga-se de passagem. Factory Neo e tal, muito linda mesmo essa AK. Muito linda, muito, 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 muito linda. Porém, não é Blue Jam. Não é Blue Jam. Vamos ver a outra. Vamos ver essa daqui. Testada em campo, vale 420 reais. Então, bem, não é Blue Jam. Por mais bonita que ela está. Veio um pattern parecido com a última. Só que não é Blue Jam também. E essa última está longe de ser Blue Jam. Então, essas são as três AKs que chegaram. A gente tem alguma outra aqui. É, tem como solicitar essa, mas eu acho que está indisponível. Tipo, eu peguei essa daqui. Essa daqui automaticamente foi pega, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar algumas facas Blue Jam, então. Se a AK Blue Jam não está vendo, vamos tentar algumas facas Blue Jam. Vou abrir aqui quatro caixas de faca. E essas quatro caixas de faca, a gente vai tentar fazer o upgrade para Blue Jam. Ó, já veio uma Casey Hardened. Já veio uma Casey Hardened. Lucramos, 633, lucramos. Vou abrir mais uma aqui. Play. Opa, é um sinal, hein? É um sinal. Vamos tentar, vamos solicitar as duas aqui, então. Play. O resto a gente vai jogar lá para o aprimoramento e tentar uma faca Blue Jam. Qual faca a gente vai tentar pegar? Pode ser ou a Butterfly Blue Jam ou a Carambit Blue Jam, ou a Talon. A gente tem que almejar uma, tá ligado? Vamos na Butter, Nelson. Ah, essa daqui é a que eu solicitei, ainda não voltou para o site. Tem uma aqui que eu acho que dá para tentar, ó. 13% de chance, quase nula. Nossa, chegou perto ainda. Pedemos lá cá. Vamos brincar com coisa alta, então. Vai, 55% de vinha a Butterfly Casey Hardened. Ah, mano. Achei que ia dar bom. Ai, mano. Mais uma, 42%. Para, para, para. 30%. Foi, foi, foi. Foi, foi. Ufa, 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 ufa. Conseguimos transformar uma Shadow de 120 em uma Casey Hardened de 366. Vamos solicitar ela, porque se ela vier a Blue Jam, mano, a gente ganha muita grana. Muita grana mesmo. 58 dólares, dá para a gente tentar, sabe o quê? Uma Magic, ó. Ó, no preço certinho da Magic. Mais uma Casey Hardened para nós. Imagina. Poseidon! Ai, trolou. Trolou, trolou gostoso. Ó, chegou a faquinha. Shadow Daggers, Casey Hardened. Bem desgastada ela veio. Vamos ver se ela veio a Blue Jam. A gente só vai pegar a Blue Jam hoje. Para quem não sabe, eu uma vez no csgo.net, para quem não viu ainda, né? Eu ganhei essa Karambit Aquecimento de Aço com o Background Blue Jam. Olha só isso aqui, que coisa linda. O backside dela veio bem Blue Jam mesmo. Tem um overpay sinistro. Então é isso que a gente está em busca. Chegou aqui agora também a Karambit Aquecimento de Aço. Ela veio bem desgastada. Nossa, veio quase, veio tipo uma Gold Jam. Mas na hora que aqui eu vi tudo sem nada, eu achei que aqui ia estar full azul, mano. E não estava. Tá, tá, não é Blue Jam, não é Blue... Tá, vamos deixar essas facas voltarem aqui para o site. Essas acas aqui tudo para voltar para o site. Aí no final do vídeo a gente volta aqui e lança um contrato de trocas com todas essas skins. Agora a gente vem aqui para dentro do cs, que tem coisa boa para a gente fazer. A gente vai lançar um contrato de troca com todas essas skins. Ó, para vocês verem ali, tem como vir a K47 Aquecimento de Aço. As Glock são Factory News, as quatro Glock são Factory News. Ó, para vocês verem quanto que custa a Glock. A Glock vale... São todas mais ou menos o mesmo preço. A Glock vale R$194,00 cada uma. Cada USP R$150,00 e cada M4 R$140,00. Estou nervoso pra caralho. Mas vamos abrir aqui essas 25 zonas de perigo antes, que eu estou sentindo que vai vir faca, mano. Não sei porquê. Estou sentindo que vai vir faca hoje, eu estou até meio ansioso. Sabe quando as pernas ficam... Vamos que vamos. Bora. Deu ruim esse segundo? Eu vou abrir tudo no modo rápido. Ok. Ok. Agora deu bom, mano. Fio de teste, já achei que era a mínima uia. E agora vamos direto ao ponto. Cinco, quatro, três. Já deixa o seu like, deixa o seu like, pra incentivar a fazer mais contratos. Dois, um, foi. Veio a AK, pouco usada, com uma quantidade de azul interessante, no mínimo. No mínimo, interessante. Float 0.008, em dinheiro no mercado. Essa AK está à venda... É, R$400,00. E ela veio com o Pattern 67. Vou tentar achar algum lugar pra ver se o Pattern 67 vale a pena. Eu acho que não. Mano, se o Pattern tivesse vindo 670, teria vindo essa AK, mano. Do céu, e veio a 67, não. É, ela não veio Blue Jam. Não tem valor a mais, aparentemente. Porém, a parte da frente dela aqui tá full blue. Isso dá um destaque legal. Eu vou colocar ela dentro do jogo pra gente dar uma olhada nela. Olha só, eu tô dando uma olhada no mercado as outras AKs que estão disponíveis, ó. Mano, é muito difícil ter o cano aqui full azul igual a minha, hein. Às vezes a minha tem uma raridadezinha a mais sim, porque a minha tá bem bonita. Ó, essa daqui tem que ver. Essa daqui não tá azul. A minha, deixa eu ver. Ó, a minha tá full azulzão aqui. Aqui tá diferente. A minha tá muito bonita a minha AK, se não vem sincero. Mas, ó, eu não sei se tem um overpay assim, não. Quem aí manja? Deixa aí nos comentários se essa AK tem algum overpay. Acredito eu que não. Aí, pra quem ficou curioso com a minha carambite com backside blue jam, olha só. Como que é linda essa faca. Agora, vamos dar uma olhada na a casinha. Mano, sendo bem sincero, ela tá azulzona ali no cano. Eu achei bem legal mesmo. E o pente quase gold jam, hein. Olha só, é uma AK charmosa. Eu acho que eu vou manter ela no meu inventário, colocar alguns adesivos e tal, pra ela ficar bem maneira mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta, aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau.